Olha, assaltantes do Santander, aqui de Aracaju, isso ocorreu de manhã, rapaz, de manhã, no dia que eles assaltaram, foi de manhã, não bateram em ninguém, não feriram ninguém, levaram em torno de 300 mil reais, 300 pila, 300 pilinha, minha filha, bota a matéria no ar agora. Depois de um intenso trabalho de investigação, policiais sergipanos lotados aqui no COP, conseguiram prender cinco elementos de uma quadrilha, que furtaram no dia 29 do mês de janeiro, a agência do Santander, na avenida Francisco Porto, com Pedro Paz Azevedo, de onde levaram mais de 300 mil reais. Desde então, a polícia está investigando e na noite da última sexta-feira, durante a sexta-feira, a polícia desenvolveu a operação Caça Fantasma, em Recife, capital do Pernambuco, e lá prendeu esses elementos que vocês veem em as imagens, são eles especialistas em roubos de castes, são eles Antônio Ricardo Linhares Pinto, O Papa, 41 anos, Fabiano Bastos, vulgo gordo, 45 anos, Jean Carlos Borges, conhecido como Seco, 38 anos da idade, Rodrigo Della Giustina, 33 anos da idade, e Paulo Roberto Ponatti, conhecido como o Rei dos Cacheiros, já esteve preso, inclusive, em Recife, pela mesma prática, de onde ele levou 2 milhões. Vocês podem ver aqui os equipamentos utilizados pela quadrilha, roupas de disfarce, inclusive, vocês podem ver aqui esse equipamento, eles furavam o Cache, e através dessa câmera, eles filmavam tudo para destravar o Cache, daí eles levavam o dinheiro. Doutor João Batista, os bandidos demonstram muita inteligência, mas a polícia muito mais. Sim, é a nossa profissão, a profissão é de a gente sempre estar se antecipando a esse tipo de delito, porque é um delito que traz muito prejuízo, e ao mesmo tempo, muitas vezes, esse dinheiro é levado até para o crime organizado, porque são valores relativamente altos, inclusive hoje é o trabalho, depois de todo esse trabalho de investigação, identificação, prisão e apreensão de todo esse material, o próximo trabalho agora é você identificar onde eles agiram antes. Todo esse equipamento era utilizado pelos ladrões que tinham acesso à agência bancária durante o dia, e lá eles trocavam a fechadura, aproveitando que a porta estava aberta, e ficavam com a chave. E durante a madrugada, eles voltavam à agência bancária e tratavam de abrir o Cache e levar todo o dinheiro, como fez aqui no Santander e em outras agências bancárias aqui no Nordeste Brasileiro. Doutor Dermival foi responsável pela investigação. Doutor, desde o dia 29 em que a agência foi furtada, qual foi o procedimento da polícia? Assim que tomamos conhecimento do crime, na segunda-feira, seguinte dia 30, já fomos ao local, fizemos a análise do local de crime, convocamos a presença criminal, que também nos auxiliou, e a nossa divisão de inteligência se debruçou com afinco sobre esse caso, e logramos eles efetuar a prisão dos cinco no final da última semana. Eles têm conhecimento do informático também, derrubaram o sistema? Isso, eles derrubaram o sistema, derrubavam os sensores de presença, desligavam os alarmes, furtavam o DVR com as imagens internas da agência. Então são indivíduos bastante especializados e experientes nesse tipo de crime. Um detalhe, todo aquele material que a gente mostrou para vocês, eles carregavam em um carro, plotado com o nome Sky, não tem nada a ver com Sky, mas nas Blitz passavam com facilidade? Isso, e também eles usavam esse veículo para se aproximar das agências, não ia levantar nenhuma suspeita. Além deles utilizarem roupas como se estivessem realizando manutenção na agência bancária. Um detalhe também, eles não gostam de arma de fogo. No Banco Santander tinha lá os revólveres dos vigilantes que trabalham durante o dia e eles não levaram. Isso, eles tiveram acesso ao cofre, não subtraíram nem as armas, nem os coletes dos vigilantes, subtraíram apenas o dinheiro. Inclusive em interrogatórios, todos eles declararam que não gostam de arma de fogo, que realmente gostam de dinheiro. E isso aí a gente vê pelas redes sociais de todos eles, onde a gente verifica uma vida de luxo, com barcos, fazendas, carros de luxo, chacras. Então são todos que vivem uma vida de padrão alto lá na cidade de Joinville. Agora, a pergunta que não quer calar, e o dinheiro? Foi para onde? O dinheiro, certamente eles já retornaram com essa quantia para Joinville. É a próxima etapa de nossa investigação, é realizar um inquérito policial baseado nessa ocultação e na lavagem desse numerário. Muito obrigado, doutor Nerval, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, e obrigado pela atenção e pela força. Ok, está aí o delegado Nerval Eloy, ele que é do COP, que esteve à frente das investigações. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, para o Cidade Alerta, Sergipe. Muito obrigado, e obrigado.